Monitoramento funcionando no GTA Online. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alvanar, eu tô vendo pra vocês a informação do monitoramento que a Rockstar está fazendo no GTA V Online. Pois bem, monitoramento está ativo essa semana. Meu Deus, Hunters, o que está acontecendo? Conforme diz o meu amigo Richard, devemos fugir para as montanhas? Não, pessoal, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês o que é monitoramento Quando a Rockstar ativa o monitoramento, quais são os riscos que o monitoramento traz para os jogadores do GTA Online? Esse monitoramento, ele começou agora, na atualização semanal do GTA Online que trouxe a promoção do despacho do Vincent, ou seja, se você concluir um trabalho do despacho do Vincent, você vai ganhar um bônus de 100 mil. Se você concluir três despachos do Vincent, você vai ganhar um bônus de 100 mil. E tem também o desafio semanal, que se você completar seis despachos do Vincent, você ganha mais 100 mil. O monitoramento não tem nada a ver com desafio semanal, ok? Por isso que a Rockstar colocou ele extra, na condição de você fazer um serviço do Vincent ou fazer três serviços do Vincent. Hunters, então não devo fazer os serviços do Vincent? Pode fazer sem nenhum problema. Mas como assim? Não tem problema nenhum. Porque assim, o monitoramento, pessoal, ele é ativado. A gente sabe que ele foi ativado por causa dessa promoção. Quando a Rockstar coloca, faça tal coisa até tal data que eu vou te dar X valor ou vou te dar alguma coisa, ali é o momento que ela está monitorando todas as contas do GT Online, independente se você vai fazer algum serviço do Vincent ou não. Esse monitoramento, ele ocorre, vamos dizer assim, esporadicamente. Não é sempre que ele está ativo. Antigamente eu falava para vocês sobre monitoramento e muita gente falava, não, isso não existe e tal. Pois bem, agora, esse ano, no mês de janeiro, a Rockstar colocou ele oficialmente, deixou claro para todo mundo, a existência do monitoramento a partir da inclusão dele nas políticas da Rockstar. E o monitoramento, ele pega não somente o uso excessivo de glitz, como também atividades normais de jogadores. Tipo, se você fizer Caio Périco excessivamente, você corre o risco de cair também no monitoramento. Então, durante a semana de monitoramento, o ideal é você não fazer nada que entre muito dinheiro na sua conta, a não ser que a sua conta esteja toda em ordem. Por exemplo, a minha conta, mesmo sendo uma conta que eu faço glitz, ela está totalmente em ordem. Por quê? Porque existe a média diária de dinheiro. O que é média diária de dinheiro? Eu já trouxe para vocês aqui no canal várias vezes a informação sobre a média diária de dinheiro. A Rockstar coloca também no jogo que é o seguinte, teoricamente um jogador ficando 24 horas online equivale a um dia jogado online. Por exemplo, você jogou um dia, entrou ontem, jogou uma hora, hoje uma hora, você não jogou dois dias, você jogou duas horas. Quando a soma chegar em 24 horas, gera um dia no GTA Online. E a cada um dia no GTA Online, o ideal seria fazer no máximo, para a Rockstar, é 12 milhões. A gente descobriu esse valor recentemente, quando ela fez uma promoção também. Mas eu sempre falo para vocês, faça no máximo 10 milhões no dia do GTA Online. Então, a cada dia online, no máximo 10 milhões. E como você descobre se você está dentro da média diária ou se você está estourado? Se você estiver dentro da média diária, não tem problema nenhum você vender um carro, desde que você não atinja a sua média diária de dinheiro. Não está entendendo? Então, eu vou explicar para vocês aí, o que é média diária de dinheiro, como calcular a sua média diária de dinheiro. Você vai nas suas estatísticas, apertando o botão Options, e aí vai lá no menuzinho, estatísticas. Você só precisa se preocupar com duas coisas. No primeiro item da carreira, lá em cima, tem o RP. Abaixo do RP é renda total. Pronto. Renda total quer dizer o seguinte, todo o tempo que você jogou o GTA Online, a sua vida inteira, a sua renda total, aquilo que você conseguiu ganhar é esse valor. No meu caso aqui, um pouco mais de 390 milhões. Aí você tem que se preocupar com o quê? Com o tempo gasto no GTA Online, que está ali no meio para mim. Eu tenho 56 dias e blá, blá, blá. Então, eu considero apenas os 56 dias. Como a continha é cada dia online, que é aquelas 24 horas que você jogou, já era um dia online, eu falei para vocês terem no máximo 10, basta você pegar os 56, acrescentar um zero, equivale a 560 milhões. Ou seja, como eu tenho um pouco mais de 395 milhões que eu fiquei no tempo do jogo que eu consegui até hoje, eu estou abaixo da minha média diária de dinheiro. Eu posso vender carro que não tem problema nenhum, posso fazer caio-périco que também não tem problema nenhum. Então, pessoal, se você estiver acima, passou o valor máximo que você deve, que aparece para você na sua renda total, aí o que você tem que fazer? Apenas não faça valores altos, seja vender carro, seja fazer caio-périco. Pegue, jogue sem nenhum problema, mas não faça entradas de valores significativos na sua conta. Por quê? Durante essa semana, os valores significativos, a gente já não sabe o valor exato, se eu soubesse falar para vocês, mas eu acredito que é em torno de um pouco mais de um milhão. Então, se entrar um milhão na minha conta aqui, eu não vou ter problema nenhum. Automaticamente, o algoritmo do jogo no monitoramento vai ver que teve entrada de dinheiro X, aí disparou o monitoramento. O que ele vai fazer? Vai verificar essa continha que eu falei para vocês. Pega a renda total e vê se eu estou com a média diária, base, o GTA Online e os dias jogados no GTA Online. Como a minha está abaixo, não vai acontecer absolutamente nada, mesmo eu tendo uma conta que faço glitch. Ah, Hunters, então é melhor nem jogar essa semana? Não, você pode jogar essa semana. Até porque, pessoal, quando o monitoramento está ativo, ele é retroativo. Exemplo, muita gente essa semana deve ter recebido um prêmio de 500 mil. Por que o pessoal está recebendo esses 500 mil? Eles nem sabem do que são. Porque, certamente, quando o monitoramento estava ativo anteriormente, na estrada, no GTA Online, a última vez faz alguns meses, provavelmente tinha uma promoção existente. E, naquele período, quando a Rockstar desativou o monitoramento, porque ela coloca de período X a Y, a pessoa não recebeu aqueles 500 mil daquela promoção, porque ela desativou o monitoramento. E agora, quando ela entra no jogo, após o monitoramento ativo novamente, meses depois, ela acaba ganhando o valor daquela promoção que ela não ganhou no passado. Então, o monitoramento, ele independe se você está jogando ou se você não está jogando. A Rockstar coloca no jogo, é válido para todas as contas, online ou não online. Quando a pessoa entra no futuro, aí ela vai receber a punição ou o bônus do período do monitoramento. Então, se nesse período aqui a pessoa estava jogando ou não, mas estava com a conta estourada, aí, de repente, ela voltou para o jogo, está com o monitoramento ativo. Ela foi lá e entrou, sei lá, 10 milhões na conta dela num dia só, não é dia online, em uma hora. Entrou 10 milhões na conta dela. O que vai acontecer? Automaticamente, ela vai ter o ônus, se ela estiver com a conta estourada. Agora, se não entrou dinheiro nenhum na conta dela, ela está de boa. Se, por um acaso, ela voltou agora, está com a conta boa também, monitoramento ativo, ela pegou aquela promoção anterior que ela não tinha recebido quando a Rockstar desativou o monitoramento. Por isso que ela ganha aqueles 500 mil. E referente à missão do Vincent, independe se você vai fazer ou se você não vai fazer, ele é apenas um lembrete para nós, uma identificação para nós, que a Rockstar ativou o monitoramento nesse período, porque ela está checando quem fez e quem não fez, porque até para saber quem fez a missão do Vincent, ela tem que saber que as outras contas não fizeram, senão ela ia pagar 100 mil para todo mundo. Já referente ao desafio semanal, ele não tem nada a ver com monitoramento, porque ele já está ativo eternamente no GT Online. A Rockstar só muda o conteúdo e deixa a promoção lá do 100 mil eternamente sem interferir em monitoramento. Ela não ativa nesse período os algoritmos de monitoramento. Um exemplo disso é, quando você concluir as seis missões do Vincent, passa alguns segundos, um minuto até, você vai ganhar os 100 mil do desafio semanal. Já no monitoramento, ele é durante um período. Por exemplo, se você fez uma missão do Vincent, ou se você fez três missões do Vincent, você vai ganhar 100 mil após 72 horas, que é a métrica de cálculo que a Rockstar fez. Daqui a pouquinho vai receber 100 mil. 100 mil. Desafio semanal concluído. Já aquele 100 mil que eu ganhei no começo, você ganha quando você vai entrar no jogo, né? A Rockstar já calculou o período, e aí ela vai te pagar os 100 mil. Para mim, ainda volta mais 100 mil. Resumindo, pessoal, não precisa fugir para as montanhas. Pode jogar GT Online tranquilamente, desde que você tenha sua média diária de boa. e se você não tem, você pode jogar tranquilamente, desde que você não faça grandes volumes de entrada de dinheiro na sua conta. Simples assim. Beleza, pessoal? Ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho